e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de geladinho gourmet de leite ninho ele é muito rápido fácil de fazer e eu tenho certeza que essa receita vai te dar muito dinheiro no calor e antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever no canal e também nos seguir lá no facebook e também lá no instagram lá também tem muita receita lá muita coisa diferente lá que você pode pegar para você fazer também ganhar dinheiro e vou apresentar para vocês este book aqui ó com 97 receitas de geladinho gourmet e o link desse book vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo com ele você vai aprender a fazer não só as 97 receitas mas também você vai aprender tudo sobre liga neutra conservação você vai aprender a divulgar seus geladinhos você vai ganhar uma planilha para você calcular os seus lucros e seus gastos e também vai ter lá grupos de whatsapp e facebook para você participar para você ter mais outras ideias sobre geladinho gourmet então clica aqui embaixo aqui na descrição do vídeo para você conhecer o ebook e também vou pedir para vocês que já tem o costume de comprar na amazon ou na shopping para você clicar no nosso link aqui de afiliado e qualquer coisa que você comprar lá você vai estar ajudando o nosso canal tá bom então chega chega de muita conversa então vamos para os ingredientes lá vamos fazer essa receita de geladinho de leite tá bom então fique até o final do vídeo e agora nós vamos colocar aqui meio litro de leite no liquidificador e depois do leite nós vamos colocar aqui uma caixinha caixinha de leite condensado de 395 gramas e agora nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite e agora nós vamos colocar uma colher de liga neutra a liga neutra você compra nessas casas onde vende isso é artigos para festas as distribuidoras e nós vamos colocar também uma colher de emulsificante que também encontra nessa distribuidora que eu tô falando aonde vende artigos para festa de aniversário e nós vamos colocar quatro colheres generosa de leite ninho e depois que nós acrescentamos todos os ingredientes vamos bater aqui por pelo menos uns dois minutinhos deixar bem batidinho a vale lembrar que depois que a gente bater é bom deixar descansar no liquidificador pelo menos um minutinho e tirar aquela espuma que fica na superfície tiram pelo menos o excesso depois nós vamos com a ajuda de um funil nós vamos encher o saquinho e depois nós vamos amarrar e enquanto eu faço aqui é eu quero que vocês depois deixe no comentário e o seu nome e a região onde você mora para mim deixar um forte abraço aqui para você tá bom e nós vamos amarrar aqui o geladinho e levar para a geladeira por pelo menos seis horas ou até endurecer e vai ficar assim ó e depois de seis horas agora aquela hora que todo mundo espera que a hora da degustação é a hora da para a gente experimentar se ficou bom ou não eu fico excelente ficou muito bom é também o leite ninho né quem é que não gosta do leite ninho aí ó no calor é uma excelente opção aí para você fazer para criançada para você fazer para vender ou então para você quando você receber uma visita aí na sua casa ou se oferecer de sobremesa tá bom então um forte abraço para você te espero no próximo vídeo e vou pedir para você assistir esses dois vídeos que estão aqui do lado um fique com deus um forte abraço e até a próxima